J.C. Mensagens Bíblicas Bom dia! Bom dia para quem acordou cedo e já está na rua para mais um dia de luta. Ter que sair da cama cedo não é legal, mas lembre-se de que para tudo há um propósito. Nós nos levantamos cedo para batalhar pelo que desejamos e para levantar recursos para que os nossos sonhos se tornem reais. Não se lamente por acordar cedo e não fique de mau humor. Foque nas coisas boas da vida e pense no bem maior. Você é guerreiro, você é uma guerreira e você pode ir longe. Então não desista, não abaixe a cabeça, encha-se de positividade e corra sempre atrás do que deseja. Dia lindo para você, de muitas vitórias. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmo 28, versículo 7 Se você gostou, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Obrigada!